Mequê, mequê, família daquilo Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, Bento Cangamba, não quer mais ver João Lourenço na presidência da república e nem do MPLA, ao dizer que a sucessão de João Lourenço é necessária, tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal AMS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você maniga e a família, maca grande no MPLA! Há trungungos dentro do MPLA, vocês é que não acreditam, o próprio militante do MPLA, aquele que faz parte do Bureá, o político, sabe que dentro do MPLA tem geringonça, geringonça no MPLA, Bento Cangamba não mais quer ver João Lourenço na presidência da república e nem da presidência do MPLA, Após o mesmo dizer o seguinte, a sucessão de João Lourenço é necessária! Tem lá o link do meu Instagram, me siga, manda mensagem dizendo Jota Privado, eu quero fazer parte desse grupo e eu Jota Privado, como o meu Instagram é pessoal, eu irei responder vocês! Então sem mais bobo, sem mais longas, vamos aqui para notícia! E a família, a segunda escreva aqui o site, né? E a AMS TV, é isto mesmo, geringonça no MPLA, Bento Cangamba não quer ver mais João Lourenço na presidência da república e nem na presidência do MPLA, Após o mesmo dizer o seguinte, a sucessão de João Lourenço é necessária! Como vocês sabem, recentemente vazou nas redes sociais o clube Kappa trouxe uma matéria dizendo que João Lourenço quer alterar a Constituição E nisso João Lourenço foi, bateu de frente com Boa Vida Neto e Carlos Feijó, avisaram para ele que alterar a Constituição no final do seu mandato pode ser visto como um ditador, coisa que ele já é! E nisso, se trouxe Boa de Zum, 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 Boa de Mamo, entre outros, entrou o general Tavares, entrou muita gente no jogo e Bento Cangamba também foi entrevistado recentemente pela VOA e o mesmo disse que a sucessão de João Lourenço é necessária Olha aqui, o general na reforma Bento Cangamba negou que houvesse divisões dentro do MPLA sobre revisões constitucionais, está a entender família? É basicamente isso, falando a Voz da América em Benguela, o general abordou notícia de que numa recente reunião do Comitê Central do MPLA O antigo secretário-geral do partido, Álvaro Boa Vida Neto, teria criticado o presidente João Lourenço pela referência a uma eventual alteração da Constituição da República O presidente disse recentemente estar pronto a iniciar discussões com os partidos da oposição sobre alterações na Constituição, algo que a UNITA diz aceitar, mas sem qualquer alteração ao limite dos dois mandatos do presidente Bento Cangamba fala em sucessão natural imposta por lei e acrescenta que o perfil do próximo líder exige responsabilidade na hora das escolhas Olha aqui, Bento Cangamba fala em sucessão natural imposta por lei e acrescenta que o perfil do próximo líder exige responsabilidade na hora das escolhas O mesmo ainda foi e disse categoricamente, abre aspas, não tratamos isso assim de ânimo leve, não pode ser tipo estamos a jogar o ela entre o meu primo ou irmã Disse, o partido vai ver que saúde e goza o nosso líder, que saúde e goza o MPLA e depois sentamos Quando alguém acaba um mandato é claro que tem de haver sucessão, disse o general Cangamba Ele destacou que Álvaro Boa Vida Neto foi aplaudido por ter avançado com novos métodos de trabalho Quando falas algo que interessa os membros do comitê central O camarada Boa Vida Neto foi aplaudido porque abordou aquilo que devemos fazer, disse As pessoas querem encontrar divisões e intrigas, só que não há, acrescentou Nós, militantes do MPLA, sabemos que são mais cinco anos Estamos a pensar nas comunidades, mudar as condições sociais das populações Fazer sentir o programa junto dos mais pobres, disse ainda Bento Cangamba à voa Ainda sobre o general Tavares, que também estava sendo associado sobre estar a mover pessoas Ou apagar jornalista para falar da suposta alteração da Constituição e suposto terceiro mandato de João Lourenço Bento Cangamba disse que essa notícia também é falsa, está a entender? E é basicamente isso, Bento Cangamba saiu na segunda-feira, dia 5, em defesa do general Tavares Ferreira Citado numa matéria publicada por um site de notícia, que é propriamente o Clube Kappa Como sendo figura do regime que assumiu a responsabilidade de mobilizar apoios junto de secretas Ou de setores da sociedade, visando um alegando início de debates Sobre um eventual terceiro mandato do presidente João Lourenço Olúmpeno Num vídeo, o também general Bento Cangamba afirmou de forma categórica que Tais informações não passam de autêntica calúnia Com o objetivo de mocular a imagem de José Tavares Está a entender, família? Vamos lá assistir aqui o vídeo, depois de outra privada, vem aqui para comentar Ok, let's hear it Não está metido em nenhuma área política No comitê central, no buro político Enfim, para fazer isso E isso também é calúnia O Tavares é um empresário O Tavares é uma pessoa ligada à vida dele, normal Se falasse outra pessoa, ainda poderia ter dúvida Eu conheço bem o Tavares É mentira isso Eu conheço bem o Tavares da pessoa que vocês estavam a falar Uma pessoa ligada a mim É mentira isso Não está a pagar ninguém E nunca pode pagar É assim As pessoas inventam conversas Hoje é o Tavares Ontem foi o Cangamba Você dizia ontem que o Cangamba tinha milícias Que travava as greves Que travava não sei o que É, a vida é isso As pessoas inventam Hoje como as greves estão aí Não, olha O Cangamba desmobilizou as milícias O Cangamba Quer dizer, isso são fofocas Mas eu tranquilizo a oposição Tranquilizo As pessoas estão no partido Que não há Não há esse tipo de coisa Nós não estamos a pensar nisso E a família, vocês assistiram Eu basicamente É isso Muita gente está a se mentir aí Vem a público Mostrar a imagem Que estão todos felizes Estão todos bem Dá-se intriga dentro do MPLA E todos nós sabemos disso O próprio Boa Vida Neto É exemplo disso Está entendendo? O Cangamba que foi preso Só está mesmo aí Por causa do Cumbu Porque quando o João Lourenço cair Ele mesmo que vira público também Esses me humilharam Porque o MPLA é baseado nisso O MPLA é formado nisso Está entendendo? O próximo mandato está aí A chegar Está acabado o João Lourenço Ainda não sabem Quem irá Substituir o João Lourenço Sabes por que eles não querem Substituir? Porque o João Lourenço é um ditador Ele vai alterar a Constituição Esse papo De Cangamba vira público Falar assim A UNITA aceita a alteração Da Constituição Mas que não alterem O tempo ou limite De mandato do presidente Isso é conversa Para boi dormir É a conversa Para vos meter na cabeça Que tipo Está entendendo? É basicamente isso Então é daqui que eu venho A acrescentar E dizer mais uma vez Que o MPLA está debandado Eles querem a todo custo Alterar a Constituição E ai daquele deputado Que traíram o povo angolano Ai daquele deputado Que se está aí Porque não sou independente Por que você não concorreu sozinho? Né? Não concorreu sozinho por quê? Ai daquele deputado Que traíram o povo Vai ouvir Só para dizer que João Lourenço Está a caminho do Brasil Estará na minha jurisdição O resto é história Vocês sabem, né? É basicamente isso O vídeo de hoje foi esse Já se inscrevam no canal Ativem as notificações Partilhem o vídeo Comentem a próxima notícia Você nos alerta Então é notícia A nossa campanha Para aprender a família Neto A família J-Loco A família desses gatunos todos Continua Os meus contatos Para a parceria, divulgação E denúncia Estão na descrição Dos nossos vídeos Quero a sua opinião Que é muito importante É tão bonito Até o próximo vídeo A minha TV A TV que chega até você A TV que não vai jular você, maniga E a TV que é muito importante